Heads up, follow me Heads up, follow me Heads up, follow me No pique, não te lance Eu venho fazendo minha rima, tá ligado? No oficial que eu gasto no meu morinho Quando eu faço o hype equivale nesse baile Quem me nem está rimando no pique do Eminem Passa no oficial e no barulho Sabe que é uma rima que eu faço, nunca peço, eu rio Não gosto de chegar fazendo minha rima flipada Mas eu não tô flipando, eu não tô flipando, eu não é nada Chego junto com a rapazeira aqui no tanque O que escorre no chão, tô cruzando pra ser teu sangue Sabe o reverso da que meu bonde meia gangue Sabe que eu tô pegando pra ser que meu mag-bang Sabe que meu malo, meu rima que é duradoura Tô vendo o pistolinho, enquanto minha rima é pesada Meia tralhadeira na tua cara, mano Eminente, descarrega o pente Com a base eu não vejo, sou contente Realmente, bateu de frente Bota ficha, apresentação É abertivistas Pode fazer a tradução de filme Que ele nem está mexendo, não é nada que é um crime Mano, tá ligado que é um crime Você vê quem está, se tu ganhou na série Tá ligado, mano, que eu chego pra gastar As canjas lá fora falam que eu vou ganhar Mano, sabe que eu faço realização Da base do meu pinçal e meu pulmão de dragão Emporre o malo na base, é que nem se eu passo Você vê o malo, o malo não passa de um cabaço Tira de mim as boas, CMC Everts 45 segundos Tá ligado, ficou contente, hein DJ e o copo Ah, não dá que espaço não, mano Boa Você falou que eu sou cabaço não Eu trago a origem Se hip hop fosse sexy Você e amor é virgem Então vem, só vai chegar Você quer bater de frente Calma, o meu verso chega aí como uma escola Mas só que você foi reprovado E seu cristal é deslinchado E meu cristal é um modo incorporado Você fica pensando que dessa vez Se eu tô gravado, volta pra casa Porque a batalha é de rima de verso improvisado Entende? Você falou de metralhadora, tudo bem Hoje eu vou te esquartejar nesse universo Até respeito, você falou de metralhadora Mas hoje eu te metralho com a minha AK-verso E tem de pivete Tenta até bater de frente Não importa, não te conheço, eu não te julgo Mas hoje eu sou o nome do verbo, do adjetivo Pretérito futuro Hoje eu que conjugo Segundo round, isso mais 40, eu não seguro Caralho Gostei, piado, gostei Ó Cê falou de fídeo, foi eu Só que você arrima tá aí embolada Cuidado, pivete Cê vai levar uma porrada pra cara Então volta pra casa Você só fala sacanagem Porque é o que chegou pra poder Passar minha mensagem Cê tá baixando a bola A questão não é falar rápido É mostrar sua língua Sabe muito bem que eu vou chegar Me chame de cifador Por hoje eu recebo seu espírita Seu espírito de modo explícito Você entende do que eu falo Sabe muito bem porque eu ando calado Se acaso eu falo Eu sei que eu já te calo Se tentar bater de frente Mas seus cristalhos é inconsequente Pode gravar um bicho, tanto faz Sabe muito bem que meu cristalho se quiser te mata uma capela Vinha na capela, eu quero paz Só que dessa vez você não bate de frente Seu cristalho sabe que é incompetente Eu não sou Deus Mas se você quiser o rumo no futuro passado Unipresente Quer bater de frente Onde você não sabe do que faz Você não quer bater de frente, mano Sabe muito bem que pelo cristalho que eu faço Você quer bater de frente Mas não tá soberano Entende, pivete Você veio de longe pra caralho Pra perder na casa dos cria Quer bater de frente? Abaixa a bola O senhor hoje cê não vai barrar a ideologia Tirou de resposta O inseminente 45 segundos 2, 2, 5 Competitividade, mano Mas tu falou de sexo e virgem, né, mano? Então suave, né? É ideologia, né? Sexo e virgem, meu mano Meu rap é um obscuro Se não rap eu sou virgem É porque meu rap é muito puro Ai, meu mano Porque tem que ter paciência E nesse caso Qualquer rap O rap é uma essência Independente, mano Em vez de flipada Mas independente, mano Tua rima é embolada Independente do que se fala O rap é uma centelha Quando o bicho fala O outro burro abaixa a orelha Eu tenho educação É tipo o Rockefeller Eu tenho educação Isso de nós me difere Ai, independente, mano Eu rimo leste mental E você tá chapado Tomando guardiral Ai, meu mano Eu tô rimando, não é problema Se ele levantar o braço Tô que vira uma hora de quarentena Ai, meu mano Eu faço esse rap de proviso Esse moleque demonstra Que não tem nenhum juízo Ai, meu mano Ai, não tem nenhum juízo Na centelha Tu é tênis, eu sou chuva de granizo Ramazzo 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 A gente ficou bem Do família Ebert Já se envelheu pra mim Ebert versus Eminente Eminente versus Ebert Acabou a mão Enfim, família Eminente Ebert Ebert Eminente Bairro que preferiu a Rimi Freestyle, meu mano, M8 Quem preferiu a Rimi Freestyle, meu mano, Ebert Ebert Eminente Me compre, claro Calma Só mão pro alto, quem preferiu a Rimi Freestyle, meu mano, Ebert Só mão pro alto, lembrando que quem vota pra um, não vota pra outro Certo, agora só mão pro alto, Eminente O que diz você, pra terceira? Então família, barulho, quem quer ver o terceiro ando? Segue o fluxo, quem termina o começo, 4x4, pega aí Um garotinho e meio, certo? Pega pra mão Tem esse fluxo, mano, bom Vou botar caralho Só Um 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 Deixa eu virar então Aí, sabe que a vida é um filme, a vida é uma drama É batalha de MC e hoje tu vai comer grama Filhos é o meu mano, que no rap eu prospero Eu sou jardineiro, mas hoje vem te enterro Enterro? Você falou que prospero? Hoje eu sou mais de 100 Você é um sub-zero, entende? Mas só que meu freestyle e eu sou singelo Só que na sua mente, cabeça de fogo, eu te te angelo Eu sou sub-zero, e eu te gasto na batida É porque eu vou gerar o tempo que tu tens de vida Mulher, eu passo freestyle e quebra a visão Você é negro, enquanto o Eminente é Salomão E dessa vez cê pagou de sequela Eu domino meu tempo, hoje eu sou o cronos da favela Cê se respeita, entendi o tema Hoje eu te mato, improvisando até poema Tu domino o tempo, meu mano Eu mal nem me proceder Não sou o senhor do tempo, mas sei que o Everton vai perder Aí meu mano, é referência do Charlie Brown E tu não tem tempo de gastar em cima da instrumental Eu sou poeta, só que seu freestyle não vai além Então já 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 é lebral Os loucos sabem Será que você entende? O freestyle convém Todo mundo já lembrou que talento você não tem Tá lento que não tem meu mano Tem nada em seu alimento Deixa pra Jesus Cristo fazer o próprio julgamento da pessoa Tua rima não é boa Tudo se pega no mic, meu mano A tua jornada sempre é à toa Eu entendi, ingrediente da revolução é a revolta Passa o bicho pra mim, enquanto Jesus Cristo não volta Então quer bater de frente? Cê se fudeu Se alto se intitula a Deus, hoje eu vira ateu Ooooooo Barulho pra batalha família Sabe o futeu, se expriu na terceira rádio Vocês não tiveram Adquirem das palmas, vai É disso Everton, eminente, eminente, Everton Diz pra mim que no terceiro round eu prefiro a hima e freestyle No meu nome eminente Ooooooo Que no terceiro round eu prefiro o Eadert Ooooooo Eadert Oooo Eminente Ooooo Eadert classificado para a senhora